E bom, que me conta aí o que é esse negócio de tech news, cara, eu vi a galera falando tech news, tech news, o que é isso? São notícias, hardware, PC, notícias assim, sobre tecnologia e hardware, isso, entendi, completinho, aí faz toda semana, tem que fazer toda semana, toda terça, saquei, saquei, 19 e 30, cara, vamos tentar fazer esse negócio, sei lá, não rola, é, eu também acho que não vai dar certo, mas vamos tentar aí, vai que rola. E é por isso que tá começando mais um Lock News, a sua atualização semanal de notícias e informações sobre o mundo do hardware, onde a gente continua tentando te atualizar sobre tudo que acontece, assim como a Intel, que também continua tentando, mas com a GPU deles. Se você quiser ser o feliz comprador da primeira GPU da Intel, você vai precisar comprar um notebook, isso porque até agora não temos sequer um sinal de quando a Intel deve trazer uma versão gamer de suas placas de vídeo, mas ao menos as novidades são positivas. Novos vazamentos mostram o desempenho da Intel Z, que equipa o CPU Tiger Lake i7-1165G7, batendo GPUs Nvidia e AMD no Geekbench, infelizmente não estamos falando de GPUs tão poderosas assim. A Intel Z conseguiu superar a MX350 da Nvidia e a Vega, que equipa a APU Renoir. Apesar de ser uma iGPU para notebooks, os resultados colocam a GPU de 12ª geração da Intel como uma forte concorrência para a próxima geração, e nos dá uma ideia do que a gente pode esperar para as placas de vídeo para a desktop da próxima geração. E falando em lançamentos de desktop, a AMD está trazendo os seus Ryzen 4000 que chegam em breve. Os primeiros modelos de Ryzen 4000 já estão prontos para serem lançados no mercado, mas eles não serão os CPUs topo de linha com vários núcleos de clock lá em cima. Quem deve chegar primeiro são as APUs, que já receberam até preços. E quem fez as honras de vazar os valores é o usuário do Twitter, o MomomoUS. Esse mesmo. Esse é o nick dele. Não sei o que significa. Ele revelou os preços e modelos das APUs Pro para o mercado empresarial. A APU mais barata, o Ryzen 3 4350G, que traz 4 cores e 8 threads, é listado a 146,50 euros, ou 177,27 com impostos. A APU mais cara é o Ryzen 7 4750G, com 8 cores e 16 threads, com preço de 305 euros, ou 369,5 com impostos. A AMD deve adotar numerações diferentes para não haver confusão entre as versões para o mercado doméstico e o empresarial, com nomes como o Ryzen 7 Pro 4750G e o Ryzen 7 4700G, com as mesmas configurações de núcleos e clocks. Com os preços já circulando nas varejistas, é bem possível que o lançamento ocorra entre o lançamento dos Ryzen XT e das naves que chegam no final do ano. E por falar no lançamento dos Ryzen XT, a AMD lançou hoje os processadores Ryzen 3000 XT. Os CPUs trazem um incremento de clock se comparados às versões X disponíveis anteriormente no mercado. Os modelos são o Ryzen 5 3600 XT, o Ryzen 7 3800 XT e o Ryzen 9 3900 XT, que apresentam um aumento discreto apenas no clock boost, com 100 MHz para o 3600 XT e o 3900 XT, enquanto o Ryzen 7 3800 XT traz 200 MHz a mais em relação ao modelo 3800 X. As primeiras análises já foram divulgadas e trazem algumas amostras com ótimo potencial para overclock, graças ao refinamento no processo de fabricação de 7 nanômetros. Nós testamos o Ryzen 7 3800 XT especificamente em games para ver se o boost maior pode trazer ganhos de desempenho, então se você ainda não viu, corre lá conferir o vídeo. Mas antes termina de assistir o Lock News. As versões XT serão comercializadas no mesmo preço de lançamento das versões X, o que significa também um corte de preço nessas versões X que ainda continuam no mercado. E isso com certeza deve trazer uma concorrência bem forte para a Intel que já está rodando a sua décima geração no mercado. E falando em rodar, o trailer do jogo deveria ter sido apresentado oficialmente no dia 1º de julho, mas ao invés disso, a Crytek veio a público para dizer que resolveu adiar a revelação do game, por causa da repercussão negativa do trailer que não tinha sequer sido revelado. Pouco confuso, não? Na verdade, antes mesmo da revelação oficial, o trailer foi vazado e a repercussão não foi a esperada pela Crytek. Muitos criticaram a qualidade do que é possível ver no trailer, que ainda está disponível em qualidade HD no YouTube. As animações e a qualidade gráfica ficam bem atrás de alguns mods que já estão disponíveis há algum tempo para a versão original no PC. Com a repercussão que, segundo a Crytek, foi mista, só se for um misto de frustração e tristeza. Os produtores decidiram adiar o lançamento para trazer melhorias ao jogo, que seria lançado no dia 26 de junho. Mas até o momento eles não apresentaram uma nova data para o lançamento, o que nós esperamos que seja por uma boa causa. Que só não será tão boa quanto essa mensagem do nosso anunciante. Que só não será tão boa quanto essa mensagem do nosso site. Depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora da... Ali, 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 de mão. Aqui, aqui. Passou muito rápido, porque são as notícias rapidinhas. Mesmo com todas as piadas sobre o console e barra tablet gamer da Nintendo, o Switch vendeu mais do que o dobro de unidades em 2020, se comparado ao mesmo período do ano passado. Com isso, o console ultrapassou as vendas do Super NES, do Nintendo 64, do GameCube e do Wii U, enquanto está perto de superar ainda o NES original. Teria a pandemia algo a ver com isso? Sim ou com certeza? Com um misto de alegria e apreensão, recebemos a notícia de que Fallout vai se tornar uma série de TV. O anúncio conjunto foi feito pela Bethesda e a Amazon, que vai exibir a série no serviço de streaming Prime Video. O teaser não traz nenhuma informação, mas a Amazon parece estar levando a sério e promete que a história será fiel ao universo da franquia. Quem também vai ganhar uma série de TV inspirada no game é My Friend Pedro. Bem provável, eu diria. Surpreso estou. O game, que tem muita bala, ação e banana, será adaptado para a TV pelo escritor de John Wick, Derek Kostad. A série vai contar ainda com a produtora de Deadpool 2 e o diretor de John Wick. A Samsung anunciou a descoberta de um material revolucionário que pode ser utilizado na construção de semicondutores na próxima geração. Ele pode ser utilizado para a fabricação de hardware, desde processadores até memória RAM e armazenamento. A descoberta aconteceu enquanto os pesquisadores trabalhavam na pesquisa e desenvolvimento de grafeno. A próxima geração de CPUs para servidor da AMD foi avistada, com um modelo EPIC baseado em Zen 3, trazendo um clock base de 1.5 GHz e um boost para 2.2 GHz, o que parece bastante similar à amostra de engenharia do CPU de 64 núcleos ROM, que também foi avistado anteriormente. Portanto, essa seria uma versão ainda inicial no desenvolvimento. A informação que nós não temos é de quantos núcleos exatamente essa amostra possui. E alguém dedicou muito tempo livre para trazer a abertura de Pokémon no gerenciador de tarefas do Windows. Eu tenho certeza que você não sabia que isso é possível, e a gente ainda tem dúvidas. Utilizando uma configuração extremamente cara, com o 896 cores Xeon Platinum 8180 para a data center, tudo isso nos fez pensar que não passa demais um fake da internet. Mas o criador tem outros vídeos com animação de núcleos no canal. E aí, é real ou fake? A gente realmente ficou em dúvida. Deixa aí nos comentários o que você acha e o que você achou da animação em... gerenciador de tarefas. Talvez seja uma arte perdida ou uma nova arte. E falando em novo, nós temos a data para os anúncios dos novos games do Xbox. Com a Batalha dos Consoles esquentando depois da apresentação da Sony, que revelou os games exclusivos e os detalhes dos modelos e acessórios para o PlayStation 5, a Microsoft finalmente revelou o seu evento, onde deve apresentar os games exclusivos para a próxima geração do Xbox. A data marcada é o dia 23 de julho, às 13 horas, no horário de Brasília. O Xbox Games Showcase, como o nome sugere, será focado em games exclusivos para a plataforma, onde devemos ter novidades de títulos como Hellblade 2, Halo Infinite e Flight Simulator, além de uma amostra de quais títulos veremos na próxima geração. Existe ainda a expectativa de que a Microsoft fale algo sobre o possível Xbox Series S, que apareceu em códigos do Windows recentemente e seria uma versão mais baratinha e menos potente do Xbox Series X, se tornando uma opção de entrada para a plataforma. Nós vamos acompanhar o evento aqui ao vivo e você não pode perder. Sabe o que você também não pode perder? Ah, eu sei. Eles não sabem de Monk. Que pena, né? Toda semana que eles não entenderam ainda que eles não podem perder. Imperdível. Pois é. Fala aí. Essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é o SSD HitVision eSend 256 GB. Aqui no Lock News, ele estava saindo por apenas 229 a vista. E caso você esteja interessado, o link está aqui na descrição desse vídeo para ajudar no seu upgrade de PC exótico. E por falar em exótico, depois de vazamento do que seria o design de referência da próxima geração de placas de vídeo da NVIDIA, que acabou dividindo opiniões em relação ao seu visual no mínimo exótico, nós finalmente temos algo um pouco mais tradicional. A imagem de uma RTX 3080T Strix foi compartilhada pelo site Videocards. O design lembra bastante RTX 2080T Strix, mas traz alguns detalhes em metal e aparentemente mais RGB, o que por si só já deve trazer mais desempenho. No corpo da placa é possível encontrar as inscrições ROG Strix e RTX 3080Ti. Apesar de ser possível que essa seja só mais uma imagem fake, que o próprio site Videocards relatou que elas parecem ser de uma apresentação interna da ASUS, mas ainda assim podem ser apenas um conceito de design. Caso seja real, pelo menos a imagem confirmaria o esquema de nomes das RTX com uma 3080Ti, que pode ou não estar abaixo de uma RTX 3090 ou mesmo de uma RTX Titan. E vocês, o que acharam do design da RTX 3080T Strix? Será que ele ficou bom ou precisa de alguns ajustes? Deixa aí nos comentários. E por falar em ajustes, em uma amostra completamente gratuita de inflação, o game Horizon Zero Dawn para PC sofreu um reajuste de mais de 100% no seu valor de pré-venda. O game que estava disponível no Brasil inicialmente por R$ 94,99 foi reajustado na Steam para R$ 200,00, sem qualquer aviso prévio ou justificativa por parte da Sony ou da Valve. Outra plataforma que também oferece o jogo é a Epic, que após o reajuste na Steam ainda manteve o preço original por algum tempo, mas eventualmente acabou reajustando, e agora também cobra R$ 200,00 pelo game. O Horizon Zero Dawn foi lançado originalmente em 2017 como um exclusivo para o PlayStation 4, e estará disponível no dia 7 de agosto para o PC, com requisitos mínimos bem modestos, pedindo em 5, 2 e 500K ou um FX 6300, 8GB de RAM, pelo menos 100GB de armazenamento e uma GTX 780 ou uma R9 290 como placa de vídeo. E apesar do game parecer bem bonito, essas exigências não são exatamente das mais caras no mundo do hardware. Mas por falar em caro, a Intel pode estar preparando uma resposta aos Ryzen XT, mais especificamente ao Ryzen 9 3900 XT, com uma versão mais modesta do seu Core i9 10900K. O novo modelo de CPU com também 10 cores e 20 threads foi avistado por Tum Apisaki, conhecido por vazamentos de hardware. O Core i9 10900K tem um clock base de 3.6 GHz e boost para até 5.17 GHz, conforme mostram os dados do Geekbench. Como referência, o i9 10900K tem um clock base de 3.7 GHz e boost para 5.3. O Core i9 10850K pode ser uma versão mais barata do Core i9 10900K, ficando entre ele e o modelo bloqueado para overclock, o Core i9 10900. Mas fica aquela dúvida no ar, será que agora já não seria um pouco tarde para a Intel trazer essa resposta? E falando em trazer respostas meio tarde, desde 1993, afastada do mundo dos consoles, quando lançou seu derradeiro e fracassado Jaguar, a Atari está finalmente de volta ao mercado com um novo console, ou quase isso. O Atari VCS é uma mistura de console e PC portátil, que é definido pela própria marca como um console multimídia. Ele é capaz de rodar Windows 10, Chrome OS ou Linux e traz duas opções de configuração, uma com 4 GB e outra com 8 GB de RAM. Ambas vêm equipadas com um CPU Ryzen de primeira geração, com dois cores e uma GPU integrada AMD. O console vai oferecer a opção de rodar um modo nativo, que traz games retrô da própria Atari, que foram retrabalhados e são comercializados em uma loja exclusiva. Ele traz um design que remete aos clássicos consoles da empresa, mas essa nostalgia tem um preço. $249 para a versão básica e $279 para a versão com 8 GB. E essa nostalgia é aquela que consegue despertar o pior em nós, capaz de comprar algo que você não precisa só porque é nostálgico. Mas se você não quer pagar nada para jogar, você deve aproveitar essas dicas de games gratuitos. A Ubisoft vai dar de graça o Watch Dogs 2 no PC durante a transmissão do Ubisoft Forward, onde vai revelar seus novos games. Basta logar na Uplay e pegar o game no dia 12, entre as 14h30 e as 17h. A Epic também está dando games de graça. O Game Hill é o atual e os próximos games gratuitos serão o ótimo Killing Floor 2, Lifeless Planet e The Escapists 2. Sabe o que também é de graça? O Lock News, que volta toda terça-feira a partir das 19h30 aqui nesse canal. Então é claro que se você quiser acompanhar o Lock News, você precisa se inscrever no canal e também clicar no sininho. E de preferência, se você gostou, dá aquele like, né? Ou? Que é de Monk. Fala mais e menos notícias aí. Não. Por quê? De jeito nenhum. Não, não. Já está aí mesmo? Não, não. Ah, preguiçoso. Só na semana que vem. Ou na próxima, talvez. Mas aqui no Lock News. Vocês ouviram. Então, vamos lá.